Minha princesa, minha querida, meu amorzinho, cada dia que passa eu tenho mais certeza de uma coisa, de que você é a mulher mais linda, querida, gostosa e especial de todo planeta, essa não é apenas uma simples afirmação, mas é uma verdade que reside no fundo do meu coração, é uma verdade que me acompanha a cada amanhecer e a cada anoitecer também, você é o sol que ilumina meus dias, é também a lua que ilumina minhas noites, sua presença em minha vida é como a presença do sol e a lua no céu, meu bem, é indispensável, você está em meu coração todos os dias e a cada momento, a cada instante, seu amor é a batida constante que mantém o meu coração pulsante, você é tudo de bom, meu bem, é a mulher que conquistou o meu coração e é por isso que eu quero te amar, te desejar e te dizer que você é a mulher mais especial do mundo, tão bonita, elegante, com coração de guerreira e luta sem medo, você é poderosa, meu amor, você fica linda de qualquer jeito, mas quando sorri, sua luz ilumina o mundo inteiro, você é um ser humano diferente, meu bem, que tem um coração único, você é poderosa, meu bem, é linda, você é tudo de bom, meu sonho de mulher, você, eu amo você, com um amor tão profundo e imenso, um amor que vai além de palavras, um amor que é mais profundo que o oceano, esse amor preenche cada parte de mim e me torna um homem completo, um homem inteiro, um homem apaixonado. Pensar em você, pensar em sua carinhosa companhia é um prazer indescritível, meu bem, é como um bálsamo pra minha alma, um abraço caloroso pro meu coração. Sua companhia é um presente que valorizo, um presente que aprecio mais do que qualquer tesouro deste mundo. Estar com você, sentir sua pele macia sobre meus dedos, ouvir sua voz ao meu ouvido, é uma coisa mais confortável e prazerosa que eu poderia imaginar. É um prazer que nunca se, sabe, que nunca deixa de ser o que é, um conforto que nunca perde seu charme. A doçura da sua voz me faz pensar em coisas boas. Cada palavrinha que você me escreve é tão gostoso, torna minha vida mais suave. Você é uma mulher encantadora, meu bem, você é preciosa, joia rara, você, ah meu bem, você é incrível, a mulher mais linda, a melhor namorada do mundo. Eu só peço que todos os seus desejos na vida se realizem. Eu estarei ao seu lado para brindar a sua vida, para lembrá-la a cada segundo que você é especial, meu bem. É por isso, minha eterna companheira, que eu sou tão feliz por estar ao seu lado, por fazer parte da sua vida. Quero te desejar, meu bem, toda a felicidade do mundo, porque você merece as coisas boas deste mundo. Você é maravilhosa, é linda por dentro e por fora, você ilumina a minha vida de um jeito tão gostoso, sincero, e é por isso que eu gosto mesmo de ficar aqui falando desse amor e te desejando, meu bem. Porque tudo na vida só faz sentido quando temos alguém do nosso lado para amar verdadeiramente. E saiba que eu te amo, te amo, minha princesa, te amo tanto, meu amor, te amo, além da vida. Eu tenho certeza de que você é a mulher mais linda de todo o planeta e que você está dentro do meu coração, a todo o meu coração, amor da minha vida, minha gatinha manhosa. Sabe, meu bem, eu sei que essa expressão é um tanto clichê, né? E que muita gente usa de maneira, digamos vazia, mas eu quero que saiba que eu digo de todo coração, que você é realmente o amor da minha vida, alguém que chegou por aqui e mudou tudo o que eu conhecia. Você deu vida e deu sentido ao meu coração. Agora, a minha disposição é declarar o meu amor a você todos os dias e dizer que, eu sei que talvez você nunca tenha pensado em mim dessa mesma forma, mas, só de pensar em você eu, meu coração, só tem a agradecer por cada sinal que você me dá, por cada e-mail que você me envia, por cada mensagem que você me escreve, por todos os momentos que são únicos. Acho que nunca amei tanto alguém como eu te amo. Acho que nunca me interessei tanto por uma mulher como eu me interesso por você. Sim, meu bem, eu te amo e sou capaz de espalhar para o mundo inteiro a intensidade desse sentimento. Te agradeço muito, meu bem, por estar ao meu lado, por embarcar nessa loucura que é viver a vida comigo. Te agradeço, meu bem, você não irá se arrepender, pois farei de tudo para você ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu te amo, minha princesa, você que tem esse sorriso perfeito, esse olhar intenso, uma personalidade marcante. Você é uma mulher linda e especial, poderosa guerreira, e que lutará, eu sei, ao meu lado para ser feliz para sempre. Eu te amo, meu bem, você é linda e eu te amo mais do que tudo no mundo. Por isso, meu bem, mas não menos importante, e por último, quero dizer a você, minha querida, das três palavras que sempre serão verdadeiras, as três palavras que sempre vão ressoar em meu coração. Eu te amo. E você, minha querida, eu te amo. E você, minha querida, eu te amo. Obrigado.